Olá, tudo bem? Aqui é Carlos Damascena do site carlosdamascenedesenhos.com.br e hoje eu vou responder uma pergunta pra você Qual a diferença entre desenho realista e desenho hiperrealista? Você está nesse vídeo porque você também quer saber a resposta Então eu vou dar a minha concepção sobre esse assunto Lembrando que eu não sou o dom da verdade, apenas estou dando aqui a minha opinião E você tem todo o direito de ter uma opinião igual a minha ou diferente E o campo de comentários aqui embaixo está aí pra você poder dar a sua opinião também Mas por enquanto deixa eu falar pra você qual é a minha opinião Bom, desenho hiperrealista, vamos falar primeiro do hiperrealista É o desenho que busca a perfeição É o desenho que busca colocar no desenho, no papel Todos os detalhes que há em uma fotografia em alta resolução Então uma fotografia em alta resolução, ela é rica em detalhes Então ela tem todos os detalhes que você possa imaginar Numa imagem, por exemplo Se for uma pessoa idosa, então tem todos os detalhes de ruga De fio de cabelo, de marca, de expressão, pele e tudo Cabelo grisário, cabelo fora de lugar Se for uma mulher, a mesma coisa Se tiver sarma, se tiver uma imagem de um objeto Vai ter reflexo, vai ter brilho Vai ter textura Então o hiperrealismo, ele busca tudo isso Colocar no papel a maior riqueza possível de detalhes Além, é claro, da proporção correta Pra que realmente você fique Reconheça que aquilo ali é algo real Que não é apenas um desenho tirado da imaginação de uma pessoa Ele buscou copiar alguma coisa que realmente existe Normalmente os desenhos hiperrealistas São feitos a partir de fotografias Então ele pega uma fotografia e tenta fazer o mais fiel possível A cópia dessa fotografia usando vários meios Pode ser lápis de grafite, carvão, lápis de cor Pode ser através de tinta a óleo, pastel São várias formas de você conseguir chegar no desenho hiperrealista Então há exemplos pra nós aí na internet De todos esses meios E o desenho realista É o desenho que busca retratar a realidade Independente se vai ser ricas em detalhes ou não Todo desenho hiperrealista também é realista Mas nem todo desenho realista é hiperrealista Um exemplo de desenho realista que não é hiperrealista São os desenhos feitos para revistas em quadrinhos Note nesse desenho aqui Que foi feito por uma revista em quadrinhos Note como os prédios, as pessoas na rua, os carros Tendem a ser reais A estar com todas as proporções que realmente é real Buscar a expressão no rosto das pessoas Buscar a proporção dos prédios, dos carros, dos objetos Então busca ser real, ser realista Porém não é hiperrealista Pois não tem a riqueza de detalhes Não é confundido com uma fotografia Certo? Outro tipo de desenho também realista Que não é confundido com fotografia Ou seja, não chega a hiperrealista São os desenhos feitos pelos designs de interiores Por exemplo Eles tendem a fazer as casas, os móveis Os objetos o mais real possível Dentro de todas as proporções Porém sem se preocupar muito com questão de textura Brilho, sombreamento, luz e sombra Por quê? Porque a intenção dele não é essa Mas manter todas as proporções Um arquiteto também tenta fazer um desenho O mais realista possível Porém sem se atentar aos detalhes minuciosos De composição do material Que é feito o objeto Então ele desenha um copo Mas não se preocupa se vai fazer o copo de vidro ou de plástico Isso não é uma preocupação do desenhista Desse tipo de desenho E sim apenas de mostrar que é um copo Então essa é a minha opinião Lembrando que eu não sou o dono da verdade Eu apenas tenho a minha concepção Que você pode concordar ou não Mas eu gostaria de saber a sua opinião Para isso tem um campo de comentários aqui embaixo Tá bom? E se você gostou desse conteúdo E já é assinante do nosso canal Então dá um joinha para nós E isso ajuda demais a gente manter o canal no ar E se você ainda não é assinante Então aproveita E assina o nosso canal Aí para você também Ficar sempre por dentro do que nós conversamos sobre desenhos Tá bom? E ativa o sininho aí Para ser notificado sempre que eu lançar um novo vídeo Tá bom? Espero ver o seu comentário Foi um prazer aqui estar gravando esse vídeo para você Um grande abraço E a gente se vê no próximo vídeo Tchau